Como assim, velho? Cachorro foge de casa, pega metrô e é resgatado 13 anos depois, caralho. Tem vídeo, está de sacanagem. Onde foi? Na Austrália? Na Austrália. Calma aí, deixa eu botar o vídeo aqui. Olha o doguinho entrando. Tem que ser que cor caramelo, né, velho? Esse é no Brasil? Fazendo jus. Como assim, velho? Foi embora. Ele entrou todo o plano, não sabia onde estava ele. Foi, parece que ele sabia o que ele estava fazendo. Não, está segurando ele. Oxe! Caraca! Esse aqui, senhor, esse aqui, não pagou. Tem o final pra ele, pelo menos, né? Cadê o final? Cadê o final, cara? Três estações, mano. E como que a zona será que achou, né? Hã? Como será que a dona achou? Será que esse vídeo viralizou e ela achou o cachorro? Deve ter sido, né? Mas acho que deve ter perdido ali. E tem muita câmera, né? O pessoal já deve ter... Ah, mas pô, até você... Tem alguma coisa aí? Escrito sobre o que que... Como que ela achou e tal? O cachorro fujão protagonizou uma cena inusitada. Então, o episódio flagrado na Câmara de Segurança foi compartilhado por uns vezes, que admite o trecho das redes. Ah lá, o episódio foi flagrado por Câmara de Segurança, que foi compartilhado. Tá, mas será que foi assim que ela... Ah, entendi. Tem informações, Fio? Tá escrito aqui, ó. Nas mais divulgadas, é possível o cão vagando, após três estações, né? Animal retirado por uma passageira. Até que entregou o funcionário do metrô no local de... Ah, microchip, olha lá, ó. Veterinários examinaram o microchip plantado no animal conseguindo encontrar o seu... Isso é muito bom. Eu tenho nos meus dois gatos. Porque a Chica é brasileira. Ela não gosta de ficar dentro de casa, a minha gata. Então, só fica pra rua. Brasileira. É, a gente trouxe pro céu. É, trouxe pro Brasil. E o Mito, não. O Mito já é americano e ele só fica dentro de casa. É, o Mito foi adotado dentro de casa. Você tem três. Três. Guerra, hein? Guerra, três gatos e cachorro, né? Tem também. E uma pomerane que a gente ganhou dessa cliente aí do relógio que eu apontei. É mesmo? Ela tem vários pomeranes de tudo quanto é cor rara e deu cria. Se ela não gostou, ela deu. Ela deu um lulu da pomerane pra você? É caro, meu. Ela custa seis, dez mil cada um, né? Porque ela tem as cores meio raras. Sim. Mas quando dá uma cor assim que ela acha que não vale nada... Ela doa. Pode crer, meu. Caralho. Mas não vai muito longe, sabe? O meu gato, o Mito, ele entrou no motor do meu carro. Esse daqui? Esse aí. Eu saí um dia, a Dora falou assim, ó. Vai no mar de pegar umas coisas. Era aniversário do Logan. Do Logan. Comprar as coisinhas pra festa do meu filho e tal. Entrei no carro, bonitão. Fui no Walmart, comprei as coisas. Na hora que eu voltei, um miado de gato, Lucas. Ele no Walmart, tipo, longe. Estava dentro do carro ou dentro do motor? Motor. Dentro do motor do carro. Só que eu não vi. Eu entrei no Walmart, fiquei uma hora e meia no Walmart, comprei as coisas. Na hora que eu saí, um miado de gato. E eu começava a olhar pro lado assim pra ver se eu achava o gato. Mas você tava ouvindo, mais ou menos, um miado conhecido, né? Porque a gente conhece os miados. Tipo, cara, onde que tá esse miado? Olhei embaixo do carro. Olhei embaixo do carro. O meu gato, cara. No Walmart, tipo, três milhas daqui. Tava pequenininho. Tava ali, encolhidinho. Não, não. Isso foi agora. Isso foi agora. Cara, ele podia ter caído. Ou podia, sei lá, ter sido triturado pelo motor. Cara, não sei. Ele não sai de casa. Não sei. Nunca sai. Aí trouxe, ele veio dentro do carro. Mas depois a gente viu a Tica também. Tipo, a gente tava chegando em casa com o meu carro. A hora que eu olhei, a Tica saindo do motor também. Chegando do carro dele. Tipo assim. Falei, caramba, onde é esse lugar que eles ficam ali, né? Olha essa segunda notícia aí. Lê pra nós aí, Felipe. Jovem vende rim pra comprar iPhone. E fica acamado após cirurgia clandestina. Ai, não. Eu tô morrendo pra desgraça aqui. Não, mas eu vou te falar. Pera aí, cara. Você vendeu um rim, se eu comprar um iPhone, você tem que ser muito idiota, né, cara? Mas e a outra que vendeu o filho pra comprar um iPhone? Você viu essa história? Não. Eu não sei se foi. Teve essa também. Não foi? Foi, foi. Foi aqui ou no Brasil? Foi no Brasil? Foi na Índia. Essa foi na Índia. O qual? Não, a do que vendeu o filho. Foi na Índia. Foi na Índia? Foi, foi na Índia. Mole, cara. E quando é que a pessoa vai fazer uma operação clandestina ainda? Pois é. Tá, ó. E ó, a operação foi em 2011. E o cara agora tá com 29. Tá acabado e sofre com efeito colateral. Ah, vá, né? Puta, que la merda, tá de sacanagem. Mas ele tirou a foto do iPhone, né? A foto foi tirada do iPhone, né? Você segue acabado. Mano, o cara é louco. Ai, esse povo, gente, para. Ah, meu Deus, cara. Tem que se ferrar, faz, mas... Olha lá, tem ali também, ó. Casal vende próprio filho pra comprar iPhone 14. Clica aí, vamos ver qual que é essa aí. Brasileiro isso? Não, ele falou que não é, mas eu acho que foi. Não foi no Brasil isso? Não, não foi no Brasil, não. Não, Índia. Calma aí. Peraí, como é que é? É, o casal vende próprio filho pra comprar iPhone 14. Após a prisão da mãe, foi descoberto que eles já haviam tentado vender a outra filha de 7 anos. 7 anos, velho. É, o cara é surreal. Pra comprar o iPhone 7. E eles falaram que era pra ele fazer vídeo de Reels, alguma coisa. Não foi? TikTok, alguma coisa assim. É exatamente por conta disso. Eu vi uma reportagem no Instagram. Pô, o cara levou muito a sério essa parada de empreender na internet. Deixa eu ver se aparece aí, ó. Um casal vende cada sendo acusado, não é? Não tá mais brincando, não. Não tá, cara. Vendido pro filho recém-nascido pra levar fundos e comprar um iPhone 14. O caso foi registrado há um mês na Índia, é. Porém, foi amplamente divulgado nessa série. Na Índia tudo acontece, né? Pelo jeito. Meu Deus do céu. É meio terra de ninguém o negócio, né? É muito louco, cara. Aqui, outra reportagem. Homem gastou 73 mil pra você pegar um cão, cara. Isso eu vi. É, olha lá. Que deu uma fantasia. Olha lá pra você ver, cara. Tá, mano. Cada louco com seu gosto, né? Aí tá aqui, ó. Depois de detida, a mãe do bebê confessou o crime e relatou que o aparelho seria utilizado também para fazer registro de uma viagem que ele e o marido iam fazer. Ah. Além da mãe, a mulher que comprou a criança também já foi presa. Já o pai do menor está foragido. Com o decorrer das investigações, tornou-se conhecimento público que o casal já tinha tentado vender a outra filha de uma menina de sete anos. Ai, gente. Surreal. Caramba. Que ridículo, cara. De tão drástico, você chega a ser cômico. Não, não. Surreal, velho. Que loucura. Pra você, cara. Acabou de ter filha há quatro dias. Meu Deus. O que você pensa no negócio desse, né, cara? Não, tem gente que... Não, isso é uma coisa muito mais do que mental. Ah, não. Já tem problema de lá de trás, né, cara? E quatro dias, cara? Como que tá? Como que tá seu coração? Como que tá... Tá sem dormir, tá sem trabalhar, tá sem... Tá sem tudo, porque quando nasce, quando tá bebezinho assim, é difícil. Sim, sim. Dor de barriga, cólica... Nos primeiros dias a gente ficou assim, dormiu duas, três horas só. A gente tava os dois assim, ó. É, normal. Eu falei, olha, alguém vai ter que dormir, se não vai cair os dois aqui, essa criança vai ficar com quem? Tava difícil, meu. Por isso que a gente veio correndo pra casa da minha mãe. Nossa, foi assim, a salvação da salvação. Pra gente foi também bem complicado, a gente não tem família aqui, né? Então a gente meio que teve que ir na raça com os dois, né? Nossa. E... Mas assim, o Logan foi mais difícil, porque a gente não sabia absolutamente nada. O primeiro, tipo, nada, nada. E a gente procurava, o Rubens procurava muito no YouTube. Ah, tá chorando assim. Os dois acordados, os dois acordados a noite inteira. E aí, tipo, a gente não pensava, tipo, pô, um tem que dormir pro outro, pro ficar bem, né? E não, ficava os dois acordados, os dois... Mas não dava, era meio, sei lá. Mas a Gaterine... Os dois ficavam acordados, e aqui, ó. Bebê, 15 dias, chorando. Nossa. Aí via quatro vídeos, e eu ia com ele aqui. Faz isso, faz aqui. No passado, eu também fiquei assim, fiquei assim, coloca a música, tira a música, põe a orquestra, tira a orquestra. Põe o barulho do sininho, tira a orquestra. Sim. Põe o barulho do sininho, tira a orquestra. Põe assim, põe assim, põe de lado pro balão. Mas, cara, é engraçado. E realmente, você pega a experiência. Depois, com a Gaterine, já foi totalmente diferente. Falei, amor, deixa eu ficar com ela, você dorme. Porque não adianta os dois, cara. E assim, você já sabe, ah, tá chorando assim, ah, já sei, é isso. Ah, já sei, é aquilo. Então, assim, meu, foi muito mais tranquilo. Mais fácil. Mas, mesmo assim, a gente, como não tem ajuda, né? Minha mãe, nada, minha sogra também não ajudou. Mas a gente teve também a Monique, né? Que ajudou a gente bastante. Mas os primeiros três meses pra gente, assim, sempre foi os piores. É cansativo mesmo, não tem como, mas... É sem nascido, você não sabe... Tá chorando por quê? Tá com fome? Não, tem que trocar. Ah, tá isso. E depois começa a pegar o jeito que você fala, ah, esse choro é de fome? Esse choro é de dor? Esse choro é de cólica? A gente fica checando a fralda a cada duas horas. Será que é cocô? Será que tá incomodada? Tava dormindo bem? Mamou e tá chorando de novo? O que será que é? Não, mas às vezes você desliga de um jeito que uma vez eu... Eu acho que foi louco. Eu não sei. Tava chorando muito e tal. E eu, não, mas eu já troquei a fralda. Não, mas eu já fiz isso e não sei o que é. Você já deu mamar? Não tá na hora de mamar? Nossa, tá na hora de mamar. Tipo assim, eu não consegui imaginar. Você fica com a cabeça tão condicionada a tentar resolver o problema, que às vezes é algo óbvio. E eu comecei a ficar tão me sentindo culpado. Falei, mano, ele tá com fome, é só isso. E foi, tipo, você fala, cara, como que eu pude esquecer, sabe? Algumas coisas que... Mas é bom demais, né? É bom. Bom, deixa eu só falar da galera que tá aqui. Camila Castro.